Olá, está começando o Minuto Legislativo com os destaques da sessão ordinária do dia 1º de junho no Parlamento Municipal. Na primeira sessão do mês, duas moções foram aprovadas pelos parlamentares. A primeira moção de congratulação aprovada foi para a atleta Luana Taborda pela conquista do título de campeã da Copa do Brasil de Canoagem Velocidade, evento realizado em Curitiba no fim do mês passado. A moção foi de autoria do vereador Divago Ribeiro. E a outra moção aprovada foi a moção de apoio à PEC 5 de 2023, que prevê a imunidade de imposto na construção e reformas de templos religiosos e para obras ligadas à prestação de serviço de cunho social de autoria do vereador Alexandre Pison Vargas. A moção foi aprovada e recebeu quatro votos contrários. Na sessão de quinta, um projeto foi debatido em primeira discussão. A lei trata sobre a isenção de IPTU, concedida mediante requerimento do interessado, que deverá ser postulado anualmente até o mês de novembro para o ano subsequente. O projeto, de autoria do vereador Alexandre Vargas, propõe a antecipação do prazo para o último dia útil de agosto, com o objetivo de não causar prejuízos para quem busca essa isenção. Comissão especial para adequar o regimento interno sobre emendas impositivas é constituída. A comissão irá analisar o projeto de resolução legislativa nº 8 de 2023, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria. A matéria adequa o regimento interno às mudanças na legislação feita nas emendas impositivas. A comissão será formada pelos vereadores Tony Oliveira, Juliano Soares e Valdir Oliveira. Na última sessão, quatro projetos foram aprovados pelos parlamentares. O projeto de lei nº 9.587, de autoria do vereador Alexandre Pison Vargas, que inclui no calendário oficial do município de Santa Maria a semana Evangelize, a ser realizada na segunda semana de fevereiro. O objetivo do evento é dar suporte a famílias com problemas de dependência química, através de ações sociais e prestações de serviços. Outro projeto aprovado foi o projeto nº 9.586, de autoria do vereador Paulo Ricardo Siqueira Pedroso, que inclui a medalha aluno nota 10 nas condecorações entregues pela Câmara de Vereadores. A medalha será destinada a estudantes do quinto ao nono ano das escolas municipais de ensino fundamental. Outro projeto aprovado foi o dê nº 9.599, de autoria do Executivo Municipal, que revoga a Lei Municipal nº 4.661, de 8 de maio de 2003, que considerava de utilidade pública municipal a Associação de Bombeiros de Santa Maria, devido o fato da associação não existir mais. E o projeto de lei nº 9.588, de autoria do Executivo, que denomina oficialmente de professora Diana Grace de Donete, uma escola municipal de educação infantil da cidade. E esse foi o minuto legislativo de hoje. Para mais informações do Parlamento Municipal, acesse nosso site, câmara-sm.rs.gov.br. Lá no site você pode conferir todos os projetos que tramitam aqui na casa. Você também pode nos acompanhar nas nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube TV Câmara Santa Maria e no nosso canal em sinal aberto 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania. Até a próxima!